O Ministério da Infraestrutura assinou nesta quarta-feira quatro contratos com empresas privadas para a exploração de terminais fluviais de carga no Pará. Os terminais estão localizados no municípios de Rurópolis, Itaituba e Santarém e devem receber mais de 600 milhões de reais de investimentos. A iniciativa vai garantir quase 620 milhões de reais em investimentos para o norte do país. Ao todo, foram assinados quatro contratos de adesão de terminais de uso privado no estado do Pará. Eles fazem parte do chamado Arco Norte, considerado o segundo maior corredor de saída de grãos exportados pelo Brasil. A gente percebe a confiança que existe no nosso país, a vontade de investir. Esse interesse em empreender naquela região, principalmente com terminais portuários, mostra que nós estamos no caminho correto. Segundo a Agência Nacional de Transportes, aquaviários passam pelo Arco Norte 30% do milho e da soja exportados pelo país. Com os novos contratos, a expectativa do governo é ampliar ainda mais essa capacidade de escoamento. A gente sabe que nas outras regiões do Brasil há uma situação de mais conforto do ponto de vista logístico, mas no norte do país, especialmente, há um gap grande que precisa e tem sido coberto com esse arrojo, com essa postura empreendedora.